Olá a todos, o meu nome é Rui Santos e sou biógico marinho e skipper na Futurismo. Quero explicar um pouco como é que tenho vivido toda esta situação do Covid e todos os dados que nós recolhemos do mar, como é que eu e os meus colegas os analisamos para melhor podermos nos informá-los. Como já devem saber, a Futurismo opera a partir de São Miguel para a observação de Cetáceos, bem como a partir da Ilha do Pico. Eu trabalho preferencialmente na Ilha do Pico e vou-vos mostrar como é que eram as nossas saídas, tanto no Pico como em São Miguel, para a recolha de dados. No Pico, tal como em São Miguel, os nossos dias indicam-nos onde é que estão os Cetáceos. Toda esta linha azul significa todo o percurso que fizemos para encontrar 4 diferentes espécies de Cetáceos do ano passado. Como é óbvio, escolhi um dia para vos mostrar que tínhamos visto baleias azuis. O código BM é através do nome científico, Babeinobtera Músculos. Quando as vemos, fazemos outra coisa muito importante cientificamente, que é retirar fotografias que utilizamos para a foto-identificação, que nos permite reconhecer cada um desses animais individualmente. Depois, há de trabalhar essas fotografias. Vou-vos mostrar um exemplo de foto-identificação de Babeia de Bossas. Cada espécie tem diferentes zonas que podemos utilizar para identificá-las. A Babeia de Bossas utilizamos principalmente a Barbatana Caudal ou as Barbatanas Dorsais. A Babeia Azul, por exemplo, é a pigmentação do seu corpo. Infelizmente, nem todas as fotos são assim tão boas. Esta, como podem ver, tem muitos detalhes que nos permitem identificar o indivíduo, mas muitas vezes essas fotos não têm assim tanta qualidade. E aí dificultam um bocadinho no mesmo trabalho. E posso-vos dizer que este era o mesmo indivíduo que anteriormente. Depois de preparar todas as minhas fotos, vê a parte mais interessante. Comparar as minhas fotos com os dos meus colegas. Vou-vos dar dois exemplos disso. Por exemplo, este indivíduo foi visto em São Miguel em 2017 e ficou lá do dia 12 de Abril e dia 13 de Abril não ter sido avistado novamente na ilha, a não ser no ano seguinte, onde permaneceu desde o dia 25 de Abril até ao dia 15 de Maio. Pode ter ficado mais tempo nos Açores, mas disso não temos resposta. Temos resposta que este animal foi visto no ano 2016 e no ano 2017 na Isvândia. Sabemos isto porquê? Porque temos diferentes colaborações com outros investigadores que nos informam sobre isto. Seguindo para outro exemplo. Temos um indivíduo que foi visto em São Miguel e foi visto na Ilha do Pico. Demorou 5 dias, no máximo, a fazer essa travessia. Isto é uma das coisas que podemos saber com todo este trabalho que fazemos de investigação. Ao sair connosco, pode vir a saber cada vez mais. E lembrem-se, nem tudo no Covid é mal. Eu, da minha parte, desde a última vez que passei o meu aniversário com a minha família, já lá vão quase 8 anos. Se na altura tinham um sobrinho, neste momento já são 5. Por isso, aproveite o melhor de cada dia que em breve voltaremos a estar juntos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.